Música Boa tarde, o programa de Tudo Um Pouco está no ar. E você imagina um lugar onde você possa fazer as unhas e tomar um drink? Isso mesmo, esse lugar já existe. São as famosas New Bars ou Bar de Unhas. Confiram! Música Os New Bars estão movimentando cada vez mais o setor da beleza e das festas também. É isso mesmo. Já pensou em fazer o seu aniversário, um chá de lingerie no New Bar? É, que legal, não é verdade? Super novidade. Estamos aqui no New Bar do HD Studio 21 para conhecer tudo sobre esse novo conceito. Tudo bem, Heloísa? Bom dia, Sandra. Tudo bem? Tudo ótimo, Heloísa. Conta para a gente como que surgiu o conceito New Bar. Então, o conceito New Bar, juntamente com a esmalteria, ele surgiu inicialmente no continente europeu, posteriormente veio para o continente americano e há uns dois, três anos aqui pelo Brasil. Então, ele consiste em questão de você não ter barulho de secador dentro do espaço, cheiro de muita química de cabelo. Então, é para ser um espaço mais clean, mais tranquilo, onde você vem para realmente tentar relaxar um pouco dessa nossa correria de vida, onde você vai estar fazendo as suas unhas e você pode estar consumindo uma bebida alcoólica ou não alcoólica. E caso você tenha interesse em comemorar o seu aniversário, um chá de lingerie, você tem esse setor hoje oferecendo esse tipo de serviço, que se tornou muito queridinho, né, entre nós mulheres. É verdade. Perfeito mesmo o ambiente, não é verdade? E como que você, assim, quais foram as suas referências para criar aqui o New Bar do HD21? Porque, gente, até as cores são bonitinhas aqui, não é isso, Heloísa? Sim, houve de fato toda uma pesquisa de campo, quanto até mesmo em relação à nossa concorrência, que a nossa concorrência não é ruim, pelo contrário, ela nos auxilia também a crescer, né, usar a criatividade de ideias. Então, aqui, em Goiânia, já possuem alguns serviços, né, que inicialmente foi a Unhas Fest, Unhas Express, na verdade, perdão, Unhas Express, depois teve o conceito das Unhas Fest e, posteriormente, a Esmalteria Nacional. E daí eu entrei em contato com o Sebrae para conhecer como era o funcionamento, né, disso aí, a forma de gerenciar esses serviços, né, como que era feita essa coisa de você ter um local que você combina bar, né, e fazer essas unhas. Então, posterior a isso, eu fui, de fato, né, buscando entender, buscando compreender, tá? Então, as cores, como você percebeu, eu procurei aplicar cromoterapia, que cromo vem de cores, né, terapia, então, assim, uma forma de você tratar, né, também o indivíduo ser através das cores, né, que cada uma cor dessa tem uma representação no seu campo emocional e físico, tá? Trazer a situação que você não vem cá só para consumir uma bebida alcoólica, você pode tomar um chá, um chá gelado, um chá quente, uma água de coco, um suco detox, né, da sua preferência, em seus sabores, tá? Sucos, né, normais. E, dentro dos eventos, né, a gente propõe para a pessoa, sugere, né, algumas coisas, mas isso vai ficar a critério dela, o que ela deseja, o tipo de serviço que ela deseja, né, como seria, tá certo? Bom, Heloísa, e qual é o cardápio do New Bar aqui do Estúdio HD21? Não, não é isso? Porque, assim, acredito que cada New Bar deve ter o seu cardápio. O que é servido aqui? Tipos de bebidas, de comidas, como funciona isso? Então, as comidas, nós temos alguns parceiros, né, e que a gente sugere à pessoa, mediante o que ela, né, almeja fazer, e repassa esse telefone, ela pode fazer essa combinação direta. Caso ela queira que nós façamos, né, todo esse serviço, aí, posteriormente, ela faz o acerto, né, ao pessoal. Em questão das bebidas, hoje a gente trabalha com água de coco, né, com sucos naturais, com vinhos tintos, com espumante, com três tipos de cervejas, água aromatizada, né, água comum, café, chá, né, então, é desta forma que segue o nosso serviço. Bom, e as unhas hoje são tratadas como acessórios, não é verdade? Existem infinitas, também, formas de fazer as unhas, como unhas em gel, acrigel, e por aí vai. São várias. E vários tipos de esmalte, inclusive, os tão queridinhos, né, importados. Tudo isso é oferecido aqui no Newbar HD21? Sim, Sandra. Nós trabalhamos com as unhas convencionais, e dentro dessas unhas convencionais, nós temos as unhas decoradas, que vão desde decalque, francesinhas, unhas inglesinhas, unha, né, tem portuguesa, tem vários tipos, que a gente acha que francesinha é um único modelo, mas existem vários tipos, tá? Existem as decorações em decalque, decorações em pedrarias, né, essas carinhas que a gente vê no WhatsApp, de sorrisinho, de tristezinha, né, do que for margaridinhas, então, existe N serviços. E as unhas especiais que nós consideramos são essas unhas feitas em gel, gel em papel, né, acrigel, porcelana, e estamos a caminho das unhas em fibra, né, que também tem sido novidade já, né, aqui dentro do estado de Goiás, né, então, a gente já está dando andamento aí a esse serviço, né, futuro, tá? Existe o banho de gel, que é aquela cliente que às vezes não gosta da esmaltação, mas ela quer ver a unha dela brilhante, bonitinha, né? Nós trabalhamos com as marcas nacionais importadas, né, as nacionais nós trabalhamos com a Ana Rickman, com a Vult, com a Colorama, com a Risqué, Impala, e as marcas internacionais nós trabalhamos com a MEC, com a Lancome, com a OPI, né, e temos, assim, uma boa saída em relação a eles. E trabalhamos também com duas marcas de esmalte, que seria a esmaltação em gel, que é o XELAC. Ele é pouco conhecido ainda entre nós, porque ele é um tipo de esmatação que, para a europeia ou para a americana, que não tem aquele hábito de como nós, brasileiras, estarmos trocando esmalte toda semana, ele tem uma durabilidade de até 60 dias. Porém, como a nossa cutícula cresce, nós, brasileiras, não conseguimos, né, ficar desta forma. Mas, para quem é executiva, que está sempre viajando, é uma ótima opção, porque ela vai ter essa unha por 15 dias, intacta, né? Às vezes, ela pode até, assim, vir, porque, de fato, a cutícula cresceu, mas o esmalte permanente. Então, é uma opção que a gente faz quando as pessoas são advogadas, são juízas, né, médicas, assim, uma rotatividade de trabalho muito intensa, é uma sugestão que a gente faz a elas, porque é uma boa opção. Dator Tem apresenta Uma loja completa Peças para tratores em geral Implementos agrícolas Motores diesel Roçadeiras Dispomos de uma excelente equipe de profissionais, para melhor atendermos você, cliente Nosso maior patrimônio A alma de nossa empresa Venha para cá ou ligue 4006-8888 Trator Tem A solução em peças para o seu trator Agora eu quero falar sobre os eventos Porque nós estamos mostrando aí agora um aniversário que foi feito, inclusive até o meu pessoal, né, que eu amei aqui o local Como que é feito isso? É assim, realmente é uma super novidade e as mulheres estão buscando cada vez mais Essa novidade, essa tendência de sair fora do tradicional e fazer aniversário, char de lingeries ou tipo de reuniões mesmo de negócio Em ambientes como o New Bar, não é isso? Inclusive quero te agradecer, né, pela sua escolha, porque hoje existem outros serviços, né, e foi com grande prazer, muita satisfação e muita dedicação, né, tudo que foi feito naquele dia Como ficou a sua escolha, né, você quis trazer os espumantes e o espaço entrou com água normal, com água aromatizada, sucos em três sabores, né, o carrinho bar, as taças, né, personalizadas, as taças, os copos As baixelas, né, onde foram colocados os seus petiscos E fica bem a critério da pessoa, eu tenho as jarras desde mais simplesinha, mas se a pessoa às vezes almeja uma coisa mais sofisticada, como aquele dia você quis açuqueiras Tá tudo tranquilo em questão de você locar, trazer, né, a gente procura ter todo esse compromisso Pra que você de fato tenha um ambiente que você almeja pras suas amigas, né Foram recebidas aqui 12 pessoas que, assim, ao meu ver, né, como elas se sentiram muito à vontade, né, todas elas comentaram comigo que foi uma novidade mesmo Que desconheciam esse tipo de serviço, todas elogiaram, todas saíram muito agradadas, né, e o espaço também, na minha pessoa, né, fica muito feliz por isso Os petiscos também ficaram à vontade em relação a você trazer, mas como eu disse inicialmente, a gente tem parceiros pra gente fazer essas sugestões de serviços, né Fica a critério do cliente ao que ele almeja, tá, estar fazendo aqui E pra hora, o ano que vem, nós desejamos ter novidades aí, em relação a esse meio bar, né Então conta pra gente já Então, eu espero inaugurar com o meu aniversário, certo? Então, eu estou pensando em fazer um happy hour no estilo luau, né, final do dia Porque nós dispomos de um espaço, né, aqui ao fundo da empresa Que está sendo, né, organizado, todo planejadinho, como foi este aqui Pra que possa, né, ocorrer esse evento Maravilha, mais uma novidade, como sempre, você é sempre inovando aqui, né E trazendo essas coisas boas, novas e diferentes pra você em casa Gente, olha que maravilha, então o lugar de fazer festa diferenciada é aqui no Estúdio HD21 Bom, e o que mais aqui o Estúdio HD21 oferece, além do New Bar? Porque é um espaço completo, né, esse, Heloísa? Sim, a empresa HD21 Estúdio hoje, ela dispõe de estética, né, facial e corporal Podologia, pilates, RPG, né, e além do salão de unhas, como já foi, né, falado Nutricionista, auriculoterapia, tá, então são serviços que a gente já vai aí pra o quê? Quase 10 anos, né, trabalhando com eles Então, buscando manter a ética, o profissionalismo, né, e a responsabilidade em tudo que se faz Maravilha mesmo, então passa pra gente agora os contatos As redes sociais, o endereço, que a gente tem muita mulherada aí, ó, que quer inovar No seu chat de lã de rir, na sua comemoração de fim de ano, não é isso? Ou mesmo vim curtir um happy hour e sair daqui com as unhas lindas Exato Então, o nosso telefone fixo, 3241-5954 O nosso telefone celular, 9996-5451, tá, o WhatsApp As nossas redes sociais, o Instagram, né, e o Facebook, HD21 Estúdio O endereço é pertinho aqui no Setor Sul, não é isso? Nós estamos na rua 88, número 826, quadra F39, lote 90, Setor Sul Tá, entre a Praça do Cruzeiro e a 115 Não tem erro, gente, pra achar, não é isso? Muito obrigada, Heloísa, agradeço muito a oportunidade Eu amei o espaço, até que eu fiz meu aniversário aqui Super recomendo pra você em casa, viu? Obrigada, Heloísa Eu quem agradeço, excelente semana a todos Tchau, tchau, pessoal Grazi, bijuz e semijóias Há nove anos no mercado oferecendo o melhor em brincos, anéis, colares, óculos, relógios, bolsas e acessórios em geral Vendemos o tacado e varejo e enviamos para todo o Brasil Grazi, bijuz e semijóias Shopping Estação Goiânia, telefone 3924-8367 Há cinco anos no mercado, o Espaço Vilela Saúde oferece o melhor em diversas terapias Como a microfisioterapia, RPG, pilates e fisioterapia Contamos com a equipe qualificada e uma estrutura adequada para melhor recebê-los Venha para o Espaço Vilela Saúde Mulherada, vocês viram só que legal o nosso programa de hoje? Muito bom, não é mesmo? Um ambiente onde você possa fazer as unhas e tomar aquele drink, dar aquela relaxada Então não perca tempo E olha só, pode fazer o seu evento também, viu? Eu fiz, amei e recomendo Então ligue agora lá no HD21 Estúdio Agende já um horário lá que você vai amar Quer rever essa matéria? Quer mostrar para uma amiga? Então acesse agora o nosso site sandaqueros.com.br Ficamos por aqui até sexta que vem Um excelente final de semana Beijos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho